Música Quinto Seminário Jurídico de Seguros reúne representantes do setor e magistrados no Superior Tribunal de Justiça Promovido pela Revista Justiça e Cidadania e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados com apoio do STJ O seminário é realizado há cinco anos com o objetivo de aprofundar o debate entre o Poder Judiciário e o setor Nós como magistrado também aprendemos, aprendemos ao conhecer os produtos, ao conhecer a visão do mundo empresarial, do mundo jurídico do setor de seguro Todo esse diálogo enriquece muito o desenvolvimento do direito brasileiro, principalmente em uma área tão importante, tão fundamental a economia como é o ramo do seguro Para o ministro Mauro Campbell Marques, que participou da abertura do seminário, o diálogo com os representantes do setor é necessário Para que as decisões da corte sejam tomadas cada vez mais com fundamentos sólidos Na medida em que nós recebermos informações preciosas e qualificadas em matéria securitária para a formação do nosso precedente Nós vamos induzir as instâncias ordinárias aonde a justiça é feita, prioritariamente, as instâncias ordinárias A qualificarem ainda mais os precedentes deles que vão chegar às decisões julgadas originárias e ordinárias quando chegarem à instância extraordinária que é o STJ Segundo o presidente da confederação que representa as empresas do setor de seguros O diálogo com os tribunais contribui para dar mais segurança jurídica ao mercado e assim aumentar a quantidade de pessoas que têm acesso aos produtos de seguro Trazer para a justiça, trazer para o judiciário, para o STJ em particular, o máximo possível de debate, de discussão, de troca de informações Sobre essas características particulares da indústria de seguros, eu acho que é fundamental para subsidiar bem as decisões Para que as decisões sejam as mais justas possíveis, que as decisões sejam bem fundamentadas Mesmo que às vezes não sejam a decisão que a indústria deseja, mas que seja bem fundamentada Nesta quinta edição do Seminário Jurídico de Seguros, quatro eixos temáticos foram discutidos com especialistas do setor Entre os debates, questões polêmicas relacionadas às modalidades de seguro de vida e previdência privada Indenizações em casos que envolvem embriaguez, prescrição nas demandas e os desafios nos seguros de saúde suplementar A gente aproveita e tenta desmistificar e tirar um pouco do juridiquês desses eventos Então nós priorizamos não os advogados, esses advogados já falam nos autos desses processos Então como podem ver aqui atrás, nós trazemos médicos, atuários, economistas e os executivos Para se discutir e tentar chegar a um entendimento que seja favorável a todos A íntegra do seminário está disponível no canal do STJ no Youtube Música